Olá gente, vocês conhecem a nebulosa da Helix? Não? Vamos conhecer então? Vem comigo! A nebulosa de Helix, ou nebulosa da Helix, é também designada por NGC 7293. Trata-se da nebulosa planetária mais próxima do nosso sistema solar e pode ser observada na constelação de Aquário. A nebulosa de Helix situa-se a aproximadamente 700 anos-luz de nós. Essa nebulosa tem cerca de 3 anos-luz de diâmetro. No centro dela, podemos observar a existência de uma pequena e muito densa estrela, uma anã branca. Quando uma estrela que possui uma massa até 8 vezes a massa do nosso Sol esgota o hidrogênio em seu núcleo, o núcleo da estrela passa a ser constituído principalmente por hélio. Nessa fase, a estrela torna-se numa gigante vermelha. Nas camadas exteriores da gigante vermelha, ainda existe hidrogênio, ocorrendo a fusão de hidrogênio em hélio. No núcleo, ocorre a fusão de hélio em carbono, acabando também por surgir outros elementos mais pesados. O processo de fusão vai assim terminando e o núcleo acaba por se contrair devido a sua própria força de gravidade, transformando-se assim numa estrela anã branca. Entretanto, as camadas exteriores acabam por serem expelidas para o espaço, formando aquilo que chamamos de nebulosa planetária. A nebulosa de Helix tem uma aparência muito semelhante à bem conhecida nebulosa do Anel, catalogada como M57, na constelação de Lyra. Essa imagem que eu coloco aqui para vocês no início do vídeo, no início do nosso bate-papo, é a nebulosa de Helix, gente. Então, era essa a informação que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto